Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Aldrei e tô na área. Então pessoal, como vocês viram no vídeo de ontem, eu voltei no canal e tô trazendo o vídeo, tá? Vou tentar trazer vídeo diariamente, tá? Todo dia vídeo, mas normalmente vai ser esse mesmo horário, tá? 7, 7, 6, 8, de noite que é a hora que eu chego do trabalho. E, bom, dessa vez eu trouxe um jogo que tava muita gente pedindo, tá? Que era Warriors Attack, Science Legends e Ataque é um Saia. Porém, é de um anime diferente, cara. É de Pokémon. E o jogo é muito legal, cara. Eu já testei ele, já joguei um pouco. E, tipo, é a mesma coisa, só que em vez de Dragon Ball agora é Pokémon. E eu vou mostrar pra vocês como é a batalha. Aqui, tá? Vai ser um videozinho rápido. Vou mostrar aqui pra vocês que uma batalha é basicamente a mesma coisa. Você começa com o Pikachu e ganha o Bulbasaur. E você vai jogando. Eles têm as habilidades, tudinho. E, cara, é muito legal. E, tipo, pra você que tá jogando Warriors Attack, Science Legends, Ataque não sai, aí se enjoou, Tenta mudar. Tipo, o mesmo jogo, só que com animes diferentes. Pode ser que você goste e... E você já sabe aí as estratégias, tudinho. Você já é bom no jogo, tá? Caso você tenha bastante experiência. E o jogo aqui conta com as mesmas coisinhas lá e tal. Tem um evento aqui. Evento de ficar online. Evento de login. Tem um evento... Ah, a pessoa tá no nível 6, né? Mas eu não sei se não tem problema. Eu pego o nível 6 rapidinho aqui. Ah, sério que o nível 9 pode dar sweep? Bacana. Ah, tá. Não vou fazer isso, mas vou mostrar aqui o Handbook pra vocês verem os Pokémon que tem aqui. Tem o Kaioli, tem o Gernesect, o Hashan, o Mega Garchamp, Tem o Lugiam, tem o Rayquaza, tem a Giratina, Jalga, Mewtwo, Suicune, Mew, Mega Venusaur, Tem o Lucario, o Genga, o Greninja, tem o Mega Blastoise, o Pikachu, o Belly, que eu não sei. Tem a Gardevoir, o Gardevoir, o Charizard, tem o Lapras, o Teptaxu, tem o Silvan, tem o Machamp, o Infernape, o Snorlax, o Charmanders, o Laking, o Bayleaf, o Jolten, o Bulbasauro, o Muck, o Butterfree, o Gladen, o Squirrel, o Cubone, o Brashen, não sei se é da nova temporada, eu não assisti. Tem todos esses aqui, para você formar o time e detonar, beleza? O esquema é a mesma coisa, então não vou ficar mostrando as coisas, porque é basicamente a mesma coisa dos outros jogos, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente, então eu vou jogar aqui e se eu conseguir alguma dica, anotar alguma diferença, eu trago um vídeo amanhã. E outra coisa também é, se você tiver alguma dúvida nesse jogo, você pode estar comentando aí, tá? Eu estou no servidor Bulbasauro, então se vocês quiserem jogar comigo, vocês podem entrar no servidor e estar me adicionando aí. Pera, pera, eu acho que não tem como adicionar comigo, tá? Então, tanto faz. Vocês entram lá no servidor que eu vou estar criando uma guilda para a gente jogar, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis, falou!